O capítulo de hoje apresenta a história da queda do Reino do Norte e o cativeiro dos filhos de Israel. Além disso, o autor oferece uma visão clara a respeito das razões da queda, que não foi outra coisa além do fato de terem se distanciado de Deus e de seus mandamentos. O último rei do Norte foi Oséias e ele reinou nove anos em Samaria e fez o que era mal aos olhos de Jeová. Além disso, se rebelou contra o rei Salmaneser da Assíria e parou de pagar os impostos. Assim, no ano 722 a.C., o rei da Assíria invadiu Samaria e levou Israel cativo. E mais, o rei Assírio levou pessoas das suas cidades para que morassem e possuíssem a terra, mas Deus enviou leões contra eles e alguns foram mortos. Então, com medo de Jeová, mandaram de volta para Samaria um sacerdote que os ensinou como servir Jeová. Mas cada cidade e povoado continuou adorando os deuses que adoravam em sua terra de origem. Deuses diferentes de acordo com a origem de cada um. Sendo assim, o reino de Israel foi desfeito sem que ficassem vestígios das tribos que antes habitavam ali. O autor do livro de Reis afirma, O autor do livro de Reis, que de acordo com a tradição judaica pode ter muito bem ter sido o profeta Jeremias, Mas o autor do livro de Reis dedica parte ou grande parte do capítulo para apresentar a sua própria visão da razão e da queda. E isso aconteceu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. Por essa razão, todas as mandições previstas por Moisés se cumpriram. Apesar dos apelos feitos pelos profetas, o povo se recusava a voltar a Deus. Eles tinham ido longe demais e haviam desperdiçado as oportunidades e a graça que Deus havia dado por tanto tempo. Agora, a invasão da Síria era o castigo divino para o seu grande mal. Assim como o tempo de graça teve um limite para as dez tribos do norte em Samaria e para Sodoma e Gomorra, chegará o dia em que Jesus vai voltar, vai voltar a este mundo, para buscar os seus e para julgar o mundo. Então, todos aqueles que aceitaram a obra salvadora e o perdão divino, graças à vida e à morte de Jesus em nosso lugar, serão levados para o céu e depois voltarão para a nova terra, para morar com Cristo. E aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que decidiram continuar com o seu modo de vida pecaminoso e desobediente ao Deus Criador, sabe o que vai acontecer? Receberão o pagamento de acordo com as suas obras. Romanos 2,6 É bom lembrar hoje o seguinte, Eis agora o tempo oportuno, Eis agora o dia da salvação. Por isso, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se por alguma razão em sua vida, você se distanciou de Deus, este é o momento oportuno agora para responder ao chamado e voltar para os braços do Senhor. Faça isso. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.